Música E, já, é música que está de irmã de Albert Cruz, tremendo. Minha música não tem roupa de palavra mais para a vista. Simplesmente, se eu não tenho bocarte ainda, o que eu tenho para soportar agora aqui não tem roupa mais. Busca bocarte de cinco flores só, que ainda é posto, está dirigido no lugar e não tem bocarte. Mita celebrar 44 anos de farandula, me vai recitar poema não na holandês, inglês, espanhol e papiamento. Eu também canto na inglês, holandês, espanhol e papiamento. Eu canto que está simples, de coração, para que eu goste, goste, que toda a gente gosta. Eu também acho que é complicado, para que eu sempre pensei que nós grandes nós também. E depois de seis meses, verdade, onde canciona, verdade, está muito lindo, para que o público canta comigo. Onde nós temos uma chance de Padu, onde nós estamos de cultura, Juan Chabaya Lamp. Onde está na holandês, adiós, 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 e na inglesa, é jambalaya, é um que está mi favorito. Mas eu quero saber que está ensinando, que está live, em vivo, com o músico, na Riba Stage, de Cora Bonita, para John Freddy Montoya, dirigido para Albert Cruz. O show aqui, Anás, é verdade, dia como participar de Manic Monday, e mais um smac de uma comunidade algo atrope, e 44 anos de farandula está Hopi. Eu penso, Hopi, na minha nieta, na Holanda, na minha unha na Holanda, com sempre a minha alegria principal, com um abraço, com um sonho. Então, eu sei, me quero dedicar o show, não é também, quando não tem na Riba, mas, dê Deus, com muita saúde, com um bom baiuac e show aqui também. No fundo, eu quero aqui também para a Fundação, rende-me, rende-me com dificuldades. Com mil amor, para sobrar a cocina de nós, mas ter um touch-up. Nós não podemos cobrir full a cocina, para soar que há cinco florinhas, para cinco cenas e pico-carche, para que sejam bem, para que, sejam bem-vindas, para que tenha guardado um par de mil, mas nós ajudamos com um pot, com um por, para que se espalhar, ou com mais ajuda de outras instâncias, para que tenha regalado a direita na cocina. A Fundação rende-me com dificuldades. Me disculpe com o número 4 de 24, que mostra o número 1 da 21 etapa, que já chegou a tomar lugar, nós estamos na jornada de Jarançom, dia 24 de maio de 2017, o One Woman Show, Alegria de Ruti, da Casa de Cultura, dia 24 de maio de 2017. E para o próximo dia, é um dia livre para a gente, para o dia de Asunção, para estar relaxado, descansado, e seguir inspirando e dourando alegria. A Fundação rende-me com o número 4 de 24 de maio de 2017. A Fundação rende-me com o número 4 de maio de 2017. A Fundação rende-me com o número 5 de maio de 2017. A Fundação rende-me com o número 5 de maio de 2017.